Na próxima quinta-feira, a Universidade Federal de Sergipe vai iniciar o projeto Metodologias Ativas e Uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação em Escolas da Rede Pública de Sergipe. Quem vai trazer todos os detalhes sobre este assunto é o repórter Vinícius Messenas. Olá, Vinícius, boa noite. Oi, Gilvan, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaya. Pois é, bacana demais essa iniciativa que justamente vai falar sobre essa primeira edição de um projeto que está aí envolvendo quase 60 professores de 29 escolas da Rede Pública de Ensino Estadual de vários municípios regipanos para estar falando sobre novas metodologias e principalmente algo que está muito em alta, a aplicação da tecnologia digital nas salas de aula. Eu estou aqui com a Sindiane Caduda, que é a professora do Departamento de Biologia da UFSS, mas também que é a coordenadora desse projeto, para falar na prática como é que vai estar funcionando a primeira edição desse projeto. Sindiane, boa noite para você. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Gilvan. Boa noite, telespectadores. Com muita satisfação que a gente lança a abertura desse projeto de Metodologias Ativas e Tecnologias, que é uma iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Metodologias Ativas da Universidade Federal de Sergipe, com o objetivo de analisar a inserção das metodologias ativas e das tecnologias digitais nas escolas estaduais de Sergipe, com a oferta de formação continuada para os professores. É um trabalho que foi feito ao longo dos últimos 12 meses. O que foi que vocês identificaram que era necessário estar aplicando em relação à metodologia, a questão da tecnologia também? Na verdade, esse projeto surgiu a partir da pandemia, quando o grupo de pesquisa realizou diversas formações com escolas do estado de Sergipe, mais especificamente com a escola municipal no município de Nossa Senhora da Glória, com 60 professores do município e professores do estado da Bahia, além de docentes das Universidades Federal do Sul da Bahia e da Universidade Federal de Sergipe. E nós vimos a necessidade de trabalhar com a formação com os professores e acompanhar essas formações. Esse é o grande diferencial do projeto, inclusive, é fazer a formação e acompanhar, fazer orientações e planejamento junto aos docentes para que eles possam aplicar essas metodologias com os estudantes e nos dar o feedback, fazendo uma avaliação de todo o processo. E ao final dessa formação será preparado também um e-book com essas experiências, que inclusive será destinado para as escolas que não foram contempladas nesse projeto, que são só 58 professores de 29 escolas. Exato. Então nós temos 58 professores, como você mencionou, mas a ideia é que eles sejam multiplicadores das experiências vividas ao longo dos próximos 12 meses, a partir dos ciclos formativos que vão ser executados. Cada ciclo formativo vai trabalhar com uma metodologia ativa especificamente, então são cinco ciclos, então são cinco metodologias ativas a serem trabalhadas. A ideia é que os professores compartilhem as suas experiências de forma escrita e que sejam professores inspiradores para outras escolas que não estão participando do projeto. Tudo isso vai ser transmitido, inclusive, ao vivo, para as pessoas que não estiverem acompanhando lá presidencialmente? Isso, exatamente. Então, na quinta-feira nós faremos a abertura oficial do projeto, que será transmitida através do canal da TV UFIS, a partir das 19h, entre as 19h e as 20h30. E os professores estão convidados para participar dessa abertura do projeto, para nos conhecer e conhecer um pouquinho do que o GEPIMA está fazendo. E, quem sabe, numa próxima oportunidade, esses outros professores que não estão agora conosco, mas que podem participar de alguma forma, vivenciem as metodologias ativas e os resultados do projeto, a partir dos produtos educacionais. Muito obrigado por sua participação. Parabéns por toda essa colaboração. Tá bom? Gilvan, volto com você. Tá bem, Vini. Obrigado. Boa noite.